Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Pessoal, aqui é um treinamento de nanniball. Pessoal, aqui é um treinamento. Pessoal, aí no dia 14, 15, 16, estaremos na cidade de Eldápolis, Mato Grosso do Sul. Pessoal, aqui é um treinamento de nanniball. Pessoal, aqui é um treinamento de nanniball. Pessoal, aqui é um treinamento de nanniball. E agora? Fala Rafael, abraço a todo mundo De Campo Grande No Mato Grosso do Sul Aqui o pessoal Aqui está o torneio de Rio Verde E agora eles estão na mesa Treinando o jogo novo E a galera está gostando Treinamento aí Eu só vou pegar Eu só vou pegar Essa bola aqui Eu só vou pegar Fala Ione Ione Felipe Berizal Minas Gerais Abraço a todo mundo aí Para toda a família, beleza? Fala Silvio Vamos aqui Vendo esse treinamento Um jogo novo aí Nani Ball Cheque Cheque Bom galera Vamos no Nani Ball Aqui Baileiro Essa voz aí Ninguém conhece O Mag não Eu prefiro assistir o Baianino O Maicon valendo nada Porque Só treinamento Só treinamento É o Maicon É o Maicon O Baianino O Baianino é malandro Ele está ensinando Para tomar o dinheiro Do Maicon Depois Galera Aqui é o jogo De Nani Ball Para quem não assistiu ainda É um jogo Que futuramente No campo De Nani Ball Os jogadores Para jogar É falta É falta Por quê? Você tinha que jogar No campo Ah é Não posso nem Não posso Não posso Não Deixa Se tiver Não 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 Ah beleza Depois você conversa Comigo Pelo Pelo Axe Beleza Aí galera Tá treinando O canal Judo aí Sem falta Aí Valeu Galera Eu vou tirando O placar Não vou nem Colocar O placar Aqui é treino É treino Não tá fazendo nada Estou treinando Na limão Não vai Com a ideia Pega Agora ele Bom Beleza Galera Beleza Dia Dia 22 A gente já tá Por aí Tô levando O Michael Vai descer Comigo Por aí Eu tô ensinando A ele Mas depois Nós vamos apostar É Esse É um veneno Hoje Foguei de peito Mas é assim mesmo Galera Eu ganhei Desespero Só o É Eu desço Ele É Tudo Que bola é essa Tá falando Que não sabe Agora Você pegou E a sorte É que ele não tá Agora Com a fita Poco Como é Ele foi Deu Que não Tá Porque Ele Bota Sinal O pessoal Tá pedindo Pra botar Mas o Frank Tem certeza Ele tem um jogo Sem valer É meio sem graça Não é Seu vez valer Ele pegou 50 Então Ele O Ele Ele Se liga E Ele Não Se liga Não Ele Ou Ele Ela Então Isso Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.